Trégua da Covid-19 em Alagoas faz o secretário estadual de saúde Alexandre Aires acelerar a campanha para o ano que vem. Olha, é público e notório, e não é nada demais isso, que o secretário estadual de saúde, o Alexandre Aires, deverá concorrer a um mandato eletivo nas eleições do ano que vem. É um secretário de saúde bem avaliado, diga-se de passagem, não o conheço, mas tenho lido a respeito de sua atuação, principalmente cuidando do combate a essa pandemia do coronavírus, o Alexandre Aires, mas realmente, ou qualquer secretário de saúde, tanto do estado como dos municípios, que enfrentaram esse período de 2020 para cá, eles se depararam com uma situação assim inusitada, com o advento dessa pandemia do coronavírus, algo novo para todo mundo, e só se manteve assim de pé, ou se mantém ainda de pé, aquele que tem competência, que teve competência, que mostrou competência. Queirou ou não, e aí eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda do Alexandre Aires, que eu nem conheço, mas nós não podemos esquecer o esforço que foi feito por parte dele, no sentido de dotar os municípios e o próprio estado das condições para o combate ao coronavírus, a pandemia do coronavírus. E comenta-se de que o Alexandre Aires deverá concorrer a uma vaga o ano que vem, e já estão falando, uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, como candidato a deputado estadual. Outros já dizem, e nós já ouvimos isso em matérias do governador, de que o Alexandre Aires pode ser o coringa da manga do governador para ser indicado como sucessor governador do Estado. Tanto ele, como o prefeito do Pilar, o Renato Rezende. Tem alguns nomes que o governador tem uma certa simpatia. O próprio secretário de Estado de Segurança Pública, o Alfredo Gaspar, é um outro nome. Então tem alguns nomes que o governador simpatiza e que se despontarem politicamente ao longo desse tempo, até a eleição, ou até o período de filiação partidária e de indicação de nomes, alguns desses aí, um desses aí poderá ser o candidato a governador indicado por Renanzinho, por Renan Filho. Mas o Alexandre Aires está pensando, mais provável, em uma candidatura a deputado estadual. Ele contratou já uma empresa, uma assessoria conceituada para divulgar as ações dele, divulgar o nome dele, mostrar as ações empreendidas por ele ao longo desse tempo à frente da Secretaria Estadual de Saúde. Sem contar que o Alexandre Aires, ele é irmão do prefeito Cacau, lá de Marechal Deodoro. Marechal Deodoro é um importante município do estado de Alagoas. Não é uma cidade, um município muito populoso, mas é um município importante financeiramente no estado de Alagoas. E o prefeito de Marechal Deodoro é irmão do Alexandre Aires. Claro que se o Alexandre decidir ser candidato a deputado estadual, vai ter o apoio do irmão e vem já forte com o trabalho articulado ali naquela região, né? Região de Marechal Deodoro, região metropolitana da capital do estado de Alagoas. Portanto, o Alexandre Aires está se aprontando para ser candidato a candidato, ou a deputado estadual, ou, numa hipótese que também precisa ser aventada, a possibilidade de ser o candidato a governador ou vice-governador indicado por Renan Filho. Outros também desejam, outros nomes novos também desejam ser candidato. O candidato a deputado estadual do governador, Renan Filho, claro que ele não vai ter um candidato só, né? O governador não vai ter um candidato só. Se for candidato a senador, principalmente. Mas o candidato do coração mesmo, do Renan, para deputado estadual, a imprensa está dando, que é o Remy Cailheiros, tio do Renanzinho. Que o Olavo Cailheiros, que também é tio do Renan e irmão do Remy, o Olavo não será mais candidato a deputado estadual. E o Remy é quem ocupará esse espaço do Olavo lá na Assembleia Legislativa. Claro, vai pleitear. Ele vai dar sequência aos projetos do clã Cailheiros na Assembleia Legislativa do Estado, o Remy. Mas tem vaga sempre para mais um, mais dois, mais três. E Renan Filho vai, com certeza, definir quem serão os candidatos a deputado estadual, que ele vai procurar ajudar com mais força. Portanto, Alexandre Aires se prepara para a eleição de 2022. Adelson Andrade, para o Portal BR 104. E Renan Filho vai, com certeza, definir quem serão os candidatos a deputado estadual.